A gente conseguiu o objetivo, caralho, chegando até aqui. Hoje tem mais um objetivo, velho. E nós só vamos sair daqui com esse objetivo, velho. Só vamos sair daqui com esse objetivo, velho. Roda, fogo! Son, son! Roda, fogo! A vida, caralho, é uma oportunidade única. E perdemos de nós, caralho. Perdemos de nós, caralho. Confir para ganhar. Isso aqui. Confir para ganhar, ganhar. Fogo! 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 Música 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 Venham buscar o que é nosso, velho. Nós vamos sair daqui com o nosso objetivo, velho. Boa, boa, boa. Isso aí, isso aí. Venham buscar o que é nosso, mano. Tem que entender a importância do jogo, hein? A importância do jogo. Ganhamos, cumprimos o objetivo. Ganhamos, cumprimos o objetivo, ganhamos. Atenção, concentração, concentração. Vamos lá, rapaziada. Vambora, hein? Vambora, hein? Vambora, hein? Vambora, hein? Confiança, hein, mano? Confiança, hein? Já foi o final do sacrifício, mano. Vai valer a pena. Vambora, vai valer a pena mesmo, mano. Vai valer a pena, velho. Não dependemos de ninguém, só de nós, mano. Já foi o seu lado da segunda oportunidade e ela tá aí pra nós, cara. E ela tá aí pra nós. Não deixe escapar, não, porra. E não vai escapar, não, caralho. Não vai escapar, velho. Bora, bora, bora. Agora vamos com esse momento. Bora, bora, bora. É o meu sonho, é o seu sonho, cara. É o nosso sonho, velho. Bora, bora. É o nosso sonho, mano. É a primeira tentadora dessa porra, caralho. É a primeira de muitos aqui, mano. E tem que ficar marcado de uma forma positiva, cara. Isso aí, isso aí. Tem que ficar marcado de uma forma positiva, porra. Aqui já ganhou. Sai do caminho, caralho. Então vamos junto, porra. Vamos junto, caralho. Lá também já ganhou o PK. Vamos junto, porra. Vamos se apegar nessas coisas, caralho. Vamos. Bora, vamos. Bora, vai, vai. Joga no jogo. Joga no jogo. Vai na falta. Vai, vai. Joga no jogo. Joga no jogo. Mandar aí, quem é que retira. Porra. Joga no jogo. Joga no jogo. Joga no jogo, bora. Segredo da competição, rapazes. Vamos competir pros caras. Bora. Vou com o filho. Vou com o filho. Bora, fi. Nunca foi fácil, velho. A camisa que a gente veste nunca foi fácil, mano. Nunca foi fácil, mano. E a história de cada um aqui não foi fácil chegar aqui Não foi fácil Não foi fácil Quem tava aqui no passado não foi fácil Foi foda Foi foda pra chegar nesse momento A chance foi uma classificação Prelimitadores A gente conseguiu o objetivo Chegamos até aqui Hoje tem mais um objetivo E nós só vamos sair daqui com esse objetivo Só vamos sair daqui com esse objetivo Concentração nos primeiros momentos Concentração nos primeiros minutos não facilita nada Dar a vida É uma oportunidade única Dependemos de nós Competir para ganhar Isso é quê? Competir para ganhar Vai, vai, vai Pai do nosso estado no céu Santos ficará de ser no vosso nome Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Nãonem, nãonem Vá, 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 vá Ei, ei Cabeça para a gente não perder ninguém, caralho A cabeça para a gente não perder ninguém. Vamos perder ninguém, velho. Vamos pegar firme, mas ligado. Vamos, vamos, vamos. A gente vai jogar rápido. Joga o jogo. Joga o jogo. Todo mundo sabe. Já confiou que ele tem um lado no começo do jogo. Joga o jogo. Vamos, família. Vamos, família. Vamos juntos, caralho. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos. O UFM jogou. Vamos juntos, vamos juntos. O UFM jogou. 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 Vamos ganhar fogo! O português não é tão bom, mas meu pai e minha filha doceadora do português é muito emocionante ver o Jhonny. É a primeira vez? Vocês vieram aqui hoje para ver quem? Falarino, que esteem vieram? A ver aqui é que é essa thing. 알�iu- menus! Sa-wa! 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 O-wa! 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 A-wa! A-wa! O-wa! O-wa! Voga! Voga, voga, voga! 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 Ei! Alguém vai enfrentar! Jogamos juntos na série! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! J'apoiarei até minha vida acabar! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! J'apoiarei até minha vida acabar! A CIDADE NO BRASIL 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 já esteve com outros jogadores, isso mostra a nossa força como grupo, que é muito importante contar com todos.